vou mostrar aqui a altura do material é coisa de fazer análise né aqui estou na serra você tem uma base aqui da atitude que eu estou e aqui é esse material desse material que tem bastante peguei um material para fazer análise e aí tem quatro tem um pelo meio mas a jazida do quatro é mais embaixo né subi na serra ó para onde eu vou faltou tanto de eu chegar lá estou subindo o material aí já peguei desse material para mandar fazer análise ó e aqui e aí você decide aí né se ainda vem nessa área né aqui está mais político né mas tem que fazer análise e aí então Obrigado.